Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Tô uma pilha de nervos Não, sério, não tô brincando Tô super nervosa esses dias por causa da bolsa Não, que eu comendei uma bolsa Birkin de couro de avestruz Era pra ter chegado na semana passada, mas até agora não chegou Não sei o que tá acontecendo Mas você não sabe Foi falar com o Rô que a bolsa tava dando problema O Rô quase teve um infarte Até gritou comigo, cê acredita? Falei, gente, esse povo do mercado financeiro tá muito estressado, né? Não, até entendo, o Rô tá estressado com a queda da bolsa Perdeu dinheiro, perderé Ainda mais agora que ele tá tendo que trabalhar em casa Por causa do coronavírus E o Leozinho fica toda hora entrando na sala dele Que tem aqueles monitores gigantes que ele trouxe pra casa do escritório O Leozinho fica achando que é videogame E fica pedindo pra jogar Deve acabar desconcentrando um pouco, mas gente Não precisa descontar na esposa, concorda? Não, tudo bem que ele tá com os problemas dele com a bolsa de valores Mas eu também tô com os meus e a minha bolsa também é de valor, tá? Aí na hora que ele gritou até pensei em responder Mas eu falei, quer saber? Deixa Não vou estressar Até porque se eu falar pro Rô o valor da minha bolsa Capaz dele dar circuit breaker no meu cartão de crédito Aí quem vai gritar sou eu, né? Ah, pareço uma louca, né? Não, sério Até eu, Sandra, tenho meu stop loss Sandra, meu nome é Sandra